Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, vamos falar sobre a NR nº 7, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, chamado também de ECMSO. Bom, pessoal, ECMSO, quando a gente lembra dessa norma regulamentadora, lembramos de exames médicos. Só que existem diversas situações que nós precisamos discutir, comentar nesta NR para deixar bem claro que realmente são as obrigações que os trabalhadores devem cumprir para poder trabalhar em uma determinada empresa e até mesmo sair para poder entrar em uma outra determinada empresa. Então, a NR 7 estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, CLT, do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. Então, o seguinte, pessoal, se uma empresa possui um empregado que seja regido pela CLT, a empresa é obrigada, então, a elaborar e implementar este programa. E este programa, ele está vinculado com a realização de exames para que o trabalhador esteja em segurança quanto às atividades a serem desenvolvidas. O ICMSO é um programa, então, de atenção à saúde do trabalhador. Possui caráter de prevenção que visa a promoção e preservação da saúde dos empregados e deve ser elaborado em função dos riscos aos quais eles estarão submetidos durante sua atividade laboral. Então, vocês podem estar me perguntando o seguinte, agora, nesse momento, que riscos que são estes que os empregados estão submetidos ou estarão submetidos? Bom, antes da gente discutir esses riscos, é importante falar que este programa, ele é de prevenção. Lembra que nós discutimos nos vídeos anteriores, principalmente naquele da história da saúde, segurança, no trabalho, que muitas coisas no trabalho eram de fins corretivos e não de prevenção? Pois bem, a NR7 vem também com esse caráter de prevenção, ok? E também, pessoal, é muito importante falar que a NR4, que fala do SESMIT, obviamente que se a empresa tiver esse serviço especializado, o médico, o coordenador, pois vai ter um médico, caso tenha esse médico, ele é o responsável por esse programa de controle médico e saúde ocupacional. E deve existir independentemente da quantidade de trabalhadores e do grau de risco da empresa. E o responsável é o médico do trabalho. Os riscos, então, são os riscos, né? E os seus agentes. Risco físico, risco químico, risco biológico, risco ergonômico e risco mecânico, ou chamado também de risco de acidentes. Faz parte também das questões de biossegurança, certo? Então, os agentes de risco, eles precisam ser identificados para, então, prevenir o trabalhador com as medidas cabíveis. Como, por exemplo, o que nós vimos no vídeo anterior, os equipamentos de proteção individual, proteção coletiva, sempre as medidas primordiais, primárias antes das medidas individuais. Bom, então, é o seguinte, pessoal. Quais são os tipos de exames que existem? Provavelmente, se você já trabalhou com carteira assinada pela Série T, se você foi trabalhador regido pela Série T, você já passou, provavelmente, por um exame admissional. Você passou por um exame periódico, dependendo do tempo que você ficou na empresa, dependendo do tempo e da atividade, obviamente, até mesmo da sua faixa etária. Mudança de função, pode ser que vocês não tenham passado por isso, mas muitas pessoas passam por esse exame. O retorno ao trabalho e também o demicional, ou seja, aquele que você faz ao sair de uma determinada empresa. Pois bem, esses são os cinco exames que estão contidos na NR-7. Portanto, para fins de legislação, estes exames são os considerados oficiais. Ok? Ainda, depois eu vou passar um quadrinho para vocês no próximo slide, sobre os exames complementares, que estes exames estão vinculados com a proteção do trabalhador numa situação complementar. Então, olha só que importante essa informação. Lembre-se o seguinte, a legislação, ela coloca sempre o mínimo para os empregadores cumprirem, mas caso a empresa quiser fazer mais do que o mínimo previsto em lei, obviamente que ela pode fazer isso. É interessante, claro, com certeza, tem muitas empresas que conseguem fazer isso, outras não conseguem, mas de qualquer maneira a legislação tem o seu mínimo a ser cumprido. Bom, e olha só, em cada exame médico realizado, o médico deverá emitir aquele famoso ASO, que é chamado de atestado de saúde ocupacional, que vai estar escrito apto, inapto para atividade desenvolvida. Portanto, esse atestado é como se fosse a comprovação da sua saúde, pelo menos naquele momento, naquele exame em que você está sendo submetido. Ok? Esse exame possui uma série de informações que estão nos anexos da NR, para que você possa checar lá. E a empresa, pessoal, o empregador, no caso, quem está contratando você, deve custear todos os processos de exames, todos os procedimentos. Lembra, lá nos vídeos anteriores que nós falamos, sobre a questão de que até mesmo o deslocamento do profissional, no caso do futuro empregado ou do empregado já da empresa, para o local do exame, para a clínica, para o hospital, enfim. Então, todos os custos devem ser de responsabilidades do empregador. Isso está na lei. Então, jamais o empregador deve fazer com que você tenha gastos adicionais para isso. tá, pessoal? Então, isso é lei. Você faz esses exames sem custos. Então, caso caia numa prova, num concurso que você vai prestar, e está escrito que a empresa pode cobrar parte desse valor, desconto, no salário, no fim do mês, não. Isso é falso. Jamais isso pode acontecer. Ok? Vamos nesse quadro aqui da NR7. Olha só. Nós temos os exames, o que significa cada exame. Nós temos aqui prazo de realização. Pois bem. Olha só. Acompanha comigo. O admissional, o que significa admissão? Significa antes que o trabalhador assuma as suas atividades. Isso era admissional. Todos sem exceção. O que significa isso? Para você entrar numa empresa, você precisa fazer um exame admissional. Sem exame, admissional não entra. É necessário fazer o exame. Ok? O que é o exame periódico? O exame periódico depende do período, depende da atividade que o trabalhador exerce. O período se modifica. Então, por exemplo, aqui. Expostos aos riscos que impliquem o desencadeamento ou agravamento de doença ocupacional, portadores de doenças crônicas a cada ano ou intervalos menores. Se na convenção coletiva está dizendo que tem que ser seis meses, nove meses, vale sempre esse período de intervalo menor do que um ano. Caso não exista isso, é um ano no mínimo. Expostos às condições hiperbáricas de pressão, né? Trabalhadores sobre ar comprimido e mergulhadores. Exames complementares para atividades de mergulho. Seis meses, doze meses, anexo seis, NR15. Nós vamos ver mais adiante a NR15. Menores de 18 e maiores de 45 ano a ano. Trabalhadores entre 18 e 45 anos a cada dois anos. Ok? Então, aqui nós temos o menor aprendiz e nós temos aqui uma faixa posterior a 45. Na mudança de função, trabalhador submetido a qualquer alteração de atividade, posto de trabalho ou de setor com exposição a risco diferente daquele a que estava exposto antes da mudança. Aqui diz que esse exame tem que ser feito antes da data da mudança de função. Então, vamos fazer uma análise aqui, pessoal, muito importante sobre isso. Sobre essa questão de mudança de função. Essa mudança de função... Então, por exemplo, sempre que houver alteração da atividade realizada pelo trabalhador do seu posto de trabalho ou de setor que implica em exposição a risco diferente daquele ao qual o trabalhador estava exposto antes da mudança, terá ocorrido o fato gerador para a realização do exame de mudança de função, ainda que sua função não tenha sido alterada. Então, vamos dar um exemplo para que isso fique bem claro. Vamos supor que um trabalhador exercia uma função X e estava exposto a um risco Y, como por exemplo, um ruído, que era contínua intermitente. Ele exercia uma função X. Então, a empresa decide transferir esse empregado para um outro local, mas para exercer a mesma função que exercia antes, a mesma função X, só porque além do ruído, por exemplo, ele vai estar exposto, nesse caso, vamos dar um exemplo aqui, ao calor excessivo. Então, ele tem que realizar um exame de mudança de função. Por quê? Prestem bem atenção nessa frase agora que eu vou falar. Porque houve mudança de setor com exposição a risco diferente, apesar da prática não ter ocorrido mudança de função. Entenderam, pessoal? Então, é o seguinte, se eu mudar de local e eu exercer a mesma função, mas eu vou estar exposto a riscos diferentes, tem que fazer o exame de mudança de função. O contrário, então, por exemplo, se eu estou exercendo uma função X, eu vou mudar para a função Y, mas é no mesmo local, vamos supor, no mesmo escritório, no mesmo laboratório, com os mesmos riscos, mas eu vou ter uma função diferente, não é necessário fazer o exame de mudança de função. Beleza? Muito bem. Vamos falar sobre esse aqui que é legal também, o retorno ao trabalho. O retorno ao trabalho, vamos supor o seguinte, um trabalhador que no fim de semana um homem quebrou o pé jogando bola, jogando futebol, espertão, malandrão, se quebrou e precisou ficar afastado 40 dias, 45 dias, enfim. Quando retornar ao trabalho, ele tem que ser submetido ao exame de retorno ao trabalho, nesse caso, ele estava fazendo uma atividade de lazer, nada a ver com a situação de trabalho. Num domingo, por exemplo, com seus amigos, estava a família junto, quebrou o pé. E aí? A resposta é sim, tá, galera? Por quê? Pois mesmo que o acidente que causou esse afastamento, desses 40, 45 dias que nós demos o exemplo, não está vinculado ao trabalho, o exame de retorno tem que ser feito. E lembrando que o período de afastamento ser igual ou superior a 30 dias. Então, se ele ficou afastado 15, 20 dias, não é necessário. Se ele ficou afastado mais de 30 dias, que foi esse exemplo que eu dei, é necessário fazer. Certo? Então, muita atenção com isso. O demicional, como está aqui, ó, trabalhadores de empresas com grau de risco 1 e 2, desde que o último exame médico tenha sido realizado há mais de 135 dias. Trabalhadores de empresas com grau de risco 3 e 4, desde que o último exame tenha sido realizado há mais de 90 dias. Então, dependendo do risco que o trabalhador estava exercendo, muda-se os prazos, muda-se a contagem de dias. E é claro que tem que ser feito até a data da homologação da sua demissão. Ok, pessoal? Essas são as principais informações dos exames admissional, periódico, mudança, retorno e demissional. Ok? Mais um quadrinho para a gente fechar a aula. Esse quadro mostra o seguinte, olha só. Exames complementares. Então, vamos supor que um indivíduo está submetido a um agente ambiental, um agente de risco físico, ruído. Ele precisa fazer um exame médico complementar a audiometria. Na admissão, seis meses após a admissão e, a partir de então, ano a ano. Está vendo agora? Por causa do ruído, ele tem que fazer o exame audiometria. Para ver a questão do ruído, se ele está tendo o que a gente chama de PAIR, posteriormente. A perda de audição induzida por ruído. Outro risco físico, radiações ionizantes. Fazer o hemograma completo e contagem de plaquetas admissional em seis meses em seis meses. Então, aqui o hemograma, para ver a contagem de células vermelhas, brancas e as plaquetas, para ver a defesa do corpo em virtude da radiação. E ainda nós temos outros exemplos que, nas NRs setoriais, nós vamos ver quais são os exames específicos, como, por exemplo, os profissionais de saúde, que são submetidos a diversas vacinas e assim por diante. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, apontamentos, questionamentos, deixe aqui nos comentários, que eu vou responder o mais rápido possível para vocês. Muito obrigado pela atenção, um abraço e até o próximo vídeo.